Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Recentemente, Marina Rui Barbosa deixou seus fãs e seguidores eufóricos encantados, com um registro pra lá de sensual, compartilhado em seu perfil no Instagram. A ruiva publicou alguns cliques onde aparece usando um biquíni em tons de laranja. Esbanjando boa forma, Marina deixou suas curvas em total destaque na web. Além de exibir uma cintura fininha, a artista mostrou suas pernas e silhueta torneada. Miso Noronha, escreveu Marina na legenda da publicação, que rindeu uma verdadeira chuva de elogios. Uma deusa. Que fotos mais perfeitas gente, disse uma fã. Maravilhosa, comentou um seguidor. Perfeita demais, comentou uma seguidora. Zero defeitos, disse mais um. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria pra ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!